Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Ponto Época. Aqui a gente fala tudo sobre lançamentos, produtos de beleza e tudo o que envolve o universo época, indo direto ao ponto. E no ponto de hoje nós vamos falar o que muda na rotina de beleza das mulheres que estão próximas aos 50 anos. Hoje nós vamos falar sobre pele, cabelo e tudo o que pode mudar na sua vida nesse período e também dar algumas dicas aqui da vivência das meninas. Então vem com a gente! Estamos aqui mais uma vez com uma roda de mulheres incríveis que trouxeram vivências reais aqui para o nosso Ponto Época para falar desse assunto que é tão importante a gente quebrar o tabu, que é a menopausa. Então hoje elas vão se apresentar aqui para a gente continuar o nosso papo. Eu sou a Mônica, tenho 50 anos, sou educadora física empresária e mãe de três filhos. Eu sou Maria Martelli, 53 anos, farmacêutica bioquímica e eu desenvolvi o Fresh Femme. Aí tenho três filhos. Eu sou Rosa, tenho 66 anos, sou educadora física, trabalho com saúde pública, tenho dois filhos lindos e maravilhosos. E estou aqui para esse bate-papo com essas mulheres incríveis. Eu sou Vera Azevedo, tenho 71 anos, sou terapeuta comportamental, mãe de três filhos e duas netas, lindas e maravilhosas. E continuando aqui o nosso papo, queria falar agora de um outro tópico ali da beleza. Como ficou a pele e o cabelo de vocês depois do processo de menopausa? Olha, vou te falar, é muita coisa que modifica, né? A queda do cabelo, como eu falei, eu já entrei na menopausa junto com o tratamento. Então assim, foi tudo muito rápido. Meu cabelo caiu mesmo, teve que cair, mas quando ele cresceu, ele já cresceu bem fraco. Pele ressecada, unha enfraquecida, tudo aquilo que a gente acha que não vai passar. E olha que eu me alimentei, eu vou sempre bem, né? Com suplementação, bebo muita água ainda, mas assim, muda muito. Unha quebradiça, pele, ressecamento. Então assim, eu acho que a gente fica bem castigada, né? Quando chega a menopausa. Então as soluções que aparecem, a gente abraça, com os braços e pernas. Maria, você passou também pela menopausa. Eu ainda estou no climatério, não passei a menopausa, mas assim, com todos os sintomas. E como é pra você? Pele, cabelo? O cabelo, ele muda a textura, eu observo. É outra textura, sabe? Ele fica poroso. Eu senti isso. Eu acho que resseca não só a pele, mas também o cabelo. E eu tinha pele oleosa, hoje não mais. Então minha pele não ficou seca, mas ficou normal. Porque era muito oleosa, né? Mas isso já muda o viço da pele, né? Eu sinto que os braços, pernas, principalmente membros, muito secos. Tem a questão do ressecamento vaginal, que é algo muito pertencente a essa fase da vida também, né? Que a gente passa. Então são vários sintomas mesmo físicos, né? Que os hormônios em desequilíbrio trazem pra nós, com certeza. E vocês? Como que foi pra vocês essa parte aí? Vocês passaram por esse ressecamento também da pele? Como foi? Passei, passei pelo ressecamento, por ressecamento da pele e cabelo. Já tem o cabelo mais seco também, né? É, o cabelo crespo é diferente, né? Ele tem uma outra, acho que é oleosidade, né? Então já é mais seco. A pele também tem uma pele mais seca. E aí piorou um pouco, né? Mais. Então é o tempo todo tratamentos em cima de tratamentos. Necessitando de cremes, né? Pra poder ir repondo. E aí eu acho que hoje a gente tem a questão da atividade física e da alimentação. Que também, ao trazer produtos bons pra que você possa passar na pele, cabelo e tudo mais. E isso também vai ajudando. Muita água, né? Então hoje a gente também tem um pouco mais de informações que chegam pra todo mundo. O que diz respeito à alimentação e a questão da atividade física regular. Que bons produtos vão ser ótimos. Mas eu tive esses problemas, mas não tinha muito como tratar, né? Na minha época. Então hoje a gente tem acesso. Hoje eu faço alguns passos, cremes bons pra poder manter a coisa do vício da pele, né? Uma pele mais macia e tudo mais. É, não é um limitador, né? Até existem soltsóis, né, Vera? É, com certeza. O que você mudou assim na sua rotina? O que eu senti, né, quando eu entrei no climatério, que a gente, quando entra nesse processo, um, que a gente não está preparada, né? Dois, que tu leva um susto e aí tu sente. Eu notei uma queda violenta no cabelo. Eu também senti que o cabelo ficou mais fino. A pele um pouco ressecada, né? Principalmente, não o rosto, mas assim, o corpo, né? Eu sempre tive uma pele assim mais delicada, mais fina, não é? E eu senti isso. Então aí tu, na época que isso aí já tem mais de 20 anos, né? Vinte e poucos anos, tu vai, assim, ao encontro, vê se tu consegue produtos que te tragam ressupostas, não é? Porque tu sente isso, né? Hoje, graças a Deus, né? Toda essa tecnologia, nós temos aí produtos excelentes, né? Tu tem a informação de buscar, não é? Os princípios ativos que mais vão se adaptar, não é? A tua pele e cabelo, né? Então hoje tudo tranquilo, né? E como a gente tá comentando aqui, é importante essa roda de conversa, essa troca de informação. Importantíssimo. Na internet também, eu acho que hoje em dia é um pouco mais aberto pra você encontrar pessoas que estão passando por esse processo. Tem várias influenciadoras que já compartilham esse tipo de conteúdo. Então são muitas dicas, muitos produtos que elas compartilham também. Cada uma tem o seu segredo, sei que vocês também devem ter. E essas influenciadoras agora, elas se intitularam como 50 a mais, né? Então a geração silver aí, então chegando com tudo no mercado da beleza. E o mercado da beleza também está retribuindo esse movimento. Sim. Então assim como o Fresh Femme chegou, a gente também trouxe outros produtos aqui pra vocês conhecerem e pra gente trocar um pouco também esse papo. Ótimo. A gente percebe bastante a mudança na pele. Então esse ressecamento, ele acontece e também a falta de elasticidade, né? Que vai chegando. Então a gente está aqui com três linhas incríveis de produtos pra pele. E a gente vai falar um pouquinho delas agora. A gente vai começar aqui com o novo Neuvadiol da Vichy. Que ele tem três produtos que foram extremamente pensados pra esse momento. E eles tratam a elasticidade da pele e também a hidratação. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Aqui. As meninas vão ver aqui em tempo real. A menopausa é uma fase da vida marcada por variações hormonais, né? Então o envelhecimento da pele acelera nesse período. E se intensificam os cinco sinais de envelhecimento visíveis nessa nova fase. Que são as rugas, a flacidez, a perda de densidade, o tom irregular e a pele seca. Então desenvolvido pra reduzir os efeitos da menopausa na pele, a linha Vichy Neuvadiol Menopausa é a número um de skincare pra pele menopausada. Vocês gostaram? Amém. Maravilhoso. Um luxo. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem um perfume bem suave e deixa a pele assim... A embalagem é linda também, né? A embalagem é super bonita. É, é um sensorial dele. Eu gosto muito de aroma. Então, e o aroma é maravilhoso. O aroma é bem suave. Ai, que bom. Então vamos para o próximo produto agora, que é... Este aqui é o Shisei do Vital Perfection. Ele é um produto incrível também pra pele. Vou passar aqui pra vocês darem uma olhada. Essa nova linha de tratamento ajuda a despertar o potencial da pele e neutralizar os sinais visíveis da menopausa. Ele foca na perda da elasticidade, rugas, tons desiguais e pele amarelada. Resultados de um acúmulo de melanina e falhas no processo de renovação celular. Esse é piqueza pura. Esse aqui é dos deuses. E o cheiro nosso, o cheiro é maravilhoso. Ai, maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. O que vocês acharam desse, gente? Maravilhoso. Maravilhoso. Textura muito boa. A essência é muito boa. Perfeito. Maravilhoso. De verdade. Eu não ficaria sem o produto do Per. Ai, que bom. Então, agora a gente vai pra última parte aqui dos nossos produtos, que é a nova linha Lift & Repair da Estederm. Eu até colhei aqui pra falar certinho pra vocês. Ele também é uma linha com três produtos. Os produtos que eu entreguei pra vocês agora, da linha Lift & Repair, tem uma tecnologia avançada pra correção de rugas e firmeza da pele. Que torna a pele mais tonificada, lisa, revitalizada, além de melhorar o volume e o contorno facial. Toda a linha tem ação antioxidante, que previne a formação de radicais livres que aceleram o envelhecimento. São três passos com tratamento para os olhos, rosto e também um específico para cola e pescoço. E o que vocês acharam desses? Tem alguma dúvida desses produtos? Eu adorei, mas assim, qual é qual? O que a Vera tá segurando é o de olhos. Esse aqui é o sérum facial e esse é o tratamento específico para cola e pescoço. Que, aliás, tem que cuidar muito, né? Que, geralmente, as pessoas cuidam até aqui, né? É, sim. Inclusive, protetor solar também é legal descer para o pescoço. Com certeza, pescoço e cola. O pescoço que entrega a idade, né? Quer saber a idade da mulher? Olha no pescoço. É, o colo também envelhece muito. Nossa. Então, que bom que vocês gostaram dos nossos produtos. Amei, amei. Da nossa seleção. Aprovadíssimo. Então, todos os produtos que a gente falou aqui hoje, vocês encontram no site da Época Cosméticos. Mas, infelizmente, o nosso ponto Época tá chegando ao final. E vocês podem deixar aí nos comentários sugestões que a gente volta com as meninas. A gente fala mais sobre menopausa, fala mais sobre esse período da vida. E a gente tá super feliz de entregar esse projeto pra vocês, esse programa. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.